Olá a todos, para mim é uma grande alegria estar participando desse programa Top Mais da Cariri TV Agradeço a vocês pelo espaço Passando aqui para deixar uma mensagem do Dia das Mães Onde agora no próximo domingo, dia 14, estaremos comemorando mais uma data muito importante Que é o Dia das Mães Dia das Mães é todos os dias, mas como temos uma data comemorativa Então que neste domingo todos os seus filhos possam passar o dia com suas mães Num momento muito importante, de alegria Eu, desde o meu primeiro mandato de vereador Minha primeira idealização foi fazer uma festa do Dia das Mães no Distrito de Pedra d'Água Onde a gente vem se estendendo e nesse próximo final de semana agora estaremos fazendo a nona edição Para mim é uma alegria muito grande estar ali na comunidade de Pedra d'Água Junto com minha mãe, com a minha esposa Cláudia Onde em nome delas eu mando um abraço e parabenizar todas as mães de Catoriteense E graças a Deus é um compromisso do vereador João Márcio Filho Que todos os anos vem fazendo aquela festa com as mães de Pedra d'Água E a todas as mães de Catoriteense Então aqui eu também deixo o meu convite para todas as mães que quiserem comparecer Nesse próximo dia 14 na casa do vereador João Márcio Filho Para a partir das 17 horas a gente comemorar essa data juntinho Com muitas atividades para todos vocês Um abraço a todos e muito obrigado mais uma vez a todos do programa